Hoje nós tivemos a posse do Conselho Estadual de Saúde para gestão 2020-2024. O Centro de Saúde mantém a sua cadeira como conselheira, como entidade conselheira. E hoje foi, além da posse, nós tivemos a discussão do regulamento interno da eleição da mesa diretora e depois se procedeu ao processo eleitoral. São os longos quatro anos que vêm pela frente, em que nós estaremos aqui sendo co-participantes da construção do SUS no nosso estado. Então, nesse novo início de gestão, é importante nós reafirmarmos esse compromisso com a sociedade, mas principalmente com a categoria a qual nós representamos e estamos nos fazendo ser representados nesse momento como entidade aqui no Conselho Estadual. Na verdade, a grande crítica que nós trazemos aqui com relação ao que aconteceu hoje foi que nós tivemos a ausência do segmento de usuários para a presidência do Conselho que nós entendemos que os usuários deveriam estar ocupando essa vaga. E também pela incoerência da gestão que pediu que se construísse o consenso no discurso e, na prática, compôs uma chapa para concorrer ao processo eleitoral da mesa diretora. Sem sombra de dúvida, boa parte do que a gente traz aqui diz respeito não só às nossas questões de carreira, mas também diz respeito à qualidade da atenção à saúde da população no estado do Paraná. Nós é que fazemos a saúde no estado do Paraná, então nós trazemos as questões todas para serem resolvidas aqui e acompanhamos e fiscalizamos as contas da Secretaria de Estado da Saúde. Então nós reafirmamos esse compromisso de luta por uma política de saúde forte, justa, igualitária e para todos.